Música Bom, vamos lá. Meu nome é Paula, eu sou pesquisadora voluntária do LARP. E esse projeto, na verdade, essa pesquisa, ela está começando, é a primeira, na verdade, a primeira etapa que a gente está começando a construir, ou seja, esse projeto é destinado a ser um projeto de mestrado, futuramente. Então, é o primeiro contato que a gente está tendo agora, inicialmente, com essa pesquisa, com a orientação do professor Wagner Porto. E o título dela é A Pannonia, a Romanização em seus Rituais Funerários, ou seja, eu vou lidar agora com a região da Pannonia e focando um pouco mais na temática que foi, como a romanização, como foi a entrada de Roma, dos romanos nessa região e quais foram as consequências isso na questão dos rituais funerários. Eu fiz um recorte, na época, então eu pego do século II até o século II d.C. Então, começa a criar a construção de discurso identitário dos povos bárbaros locais, com choque cultural e religioso, advindo dos romanos e suas consequências. Ou seja, naquele local, deixa eu já mostrar aqui, pronto. Essa é a Pannonia, atualmente, ele pega os países da Hungria, uma parte da Áustria, da Croácia, da Sérvia, da Eslovênia, da Bósnia e um pouco do norte da Itália. Ou seja, é um lugar, é uma fronteira muito importante, não só questão economicamente, militarmente, também para Roma. Então, foi um lugar de vários conflitos, passaram-se várias guerras durante essa expansão romana. E eu fiz justamente esse recorte histórico porque foi quando foi uma das maiores, se não a maior guerra que teve, o maior conflito que durou ao longo de três anos por aí. Então, eu fiz um recorte ainda menor, que faz referência a 6 d.C. até 9. Então, a expansão romana começou a tomar um marco nessa região em 1935, com o imperador Augusto em frente e juntamente com o Tibério sendo responsável por toda essa expansão. Nessa região, já temos alguns povos bárbaros, celtas, ilírias, dálmatas que veio, dálmatia. Então, já se concentrava uma diversidade rica, digamos assim, de povos que se residiam nessa região. Então, a entrada, essa expansão romana, não foi, logicamente, de uma forma pacífica. Então, porque era tão importante para a Roma a questão principalmente militar, mas para eles é uma região muito importante até vinculada à agricultura. Então, se tinha muitos resquícios de exportação de cereais, de aveia, de cevada, e era um solo muito fértil. Então, para eles fizerem essa retirada, foi muito importante. Bom, essa é a característica do território, como eu já disse. Eu fiz um recorte, como a ideia, a gente está começando a levantar algumas informações dessa região, então eu fiz um recorte primeiramente pelos celtas. Queria especificar bem que alguns artigos, algumas informações que eu tenho relacionadas à panônia, no Brasil ainda é muito recente, pouquíssimo se encontra algumas informações sobre isso, são mais pesquisas vindas de fora, e principalmente esses artigos não são traduzidos para inglês, são mais russos que têm mais essa ligação, têm mais artigos relacionados. Então, os primeiros artigos que eu tive contato, eles falam principalmente dos celtas. Então, eu vou, esse primeiro parecer, vou dar mais enfoque dos celtas que viviam nessa região, principalmente no século I a.C. Então, esse mapa que eu estou trazendo foi, na verdade, a expansão celta. Então, as regiões que eles dominaram, nesse caso nosso, é na panônia. Então, dá para ver que eles tiveram uma forte influência nessa região. E nessa transição, quando a gente se fala romanização, é uma palavra muito forte. Então, assim, não só na questão cultural, mas a gente tem que levantar vários outros aspectos religiosos, e como era um lugar também de rotas comerciais, a gente amplia ainda mais essa questão. Então, quando eu comecei a fazer esse levantamento de romanização, é, na verdade, uma palavra vinda já do século XIX, XX, que a gente começou a titular, e depois do XX a gente já começou a desmascarar essa questão. Então, a ter uma nova visão com relação a isso. Tanto que o Tomás falou um pouco sobre isso também, dessa questão. Então, o principal é o seguinte, não só de, claro, com certeza, a expansão romana, toda essa influência, mas como essas pessoas que estavam residindo, esses povos, essas tribos que estavam lá anteriormente, receberam isso? De que forma? Como foi esse impacto? E, mais para frente, com o enfoque dos rituais funerários. Então, primeiramente, para ter um controle maior nessa expansão, então, a gente já está falando depois dessa guerra, que teve durante três anos, diante disso, Tibério, com as suas tropas, começaram a avançar de forma muito mais fácil, digamos assim, também teve uns acordos, principalmente pelos celtas, entre eles. E eles dividiram Pannonia em dois territórios, que é a Pannonia Superior e Inferior, justamente para ter um controle maior e construir umas fortalezas em volta, justamente para até barrar essa questão de invasões que poderiam vir mais do norte da Europa. Durante essa conquista, então, a conquista romana do sudeste da Europa, logicamente, levou ao fluxo de um número substancial de unidades militares romanas na região para consolidar o controle dos impérios. A presença de unidades militares celtas no exército romano também era presente. Então, como eu disse anteriormente, teve essa conexão, digamos assim, entre esses dois, fez um acordo entre eles. Então, os celtas acabaram adquirindo essa forma militar romana, mas automaticamente cultural também. Então, a região começou a sentir esse impacto de uma forma muito mais forte, digamos assim, e muito mais rápida. Bom, os rituais funerários servem de parâmetro para entender a construção identitária local. Nesse aspecto, a temática contribui para analisar a construção de uma identidade pessoal do morto em si, o contexto ritual e a complexidade da romanização em suas províncias. Então, vou até mostrar aqui. Eu estou mostrando dois exemplos de rituais diferentes. Então, o primeiro é o ritual funerário romano e o segundo, o celta, céltico. Então, nitidamente, em vários relatos, dá para ver a grande diferença que tem nesses rituais. Então, tanto na questão religiosa, até nos processos em si. Quando eu fui pegar já os artigos mais direcionados a alguns exemplos relacionados, relacionados a alguns achados arqueológicos, encontrei essa sepultura em um dos artigos de... Deixa eu pegar aqui. Jimmy Godbranck. Ele fez um artigo relacionado de The Archaeology of Roman, Salt e Pannonia, e ele fez o levantamento de alguns sepultamentos. Um deles é esse, à minha direita. Então, nitidamente, tem já um aspecto romano em seu sepultamento, em si, pelo menos na lápide. E aí, até uma curiosidade, porque eu fiquei há um longo tempo analisando e tudo mais, só depois eu fui ver em qual se direcionava. Então, quem estava lá, enterrado e etc. E, por incrível que pareça, foi uma curiosidade minha, o nome dela era Paula também. Então, através dessa lápide, dá para ver, justamente nessa época que eu estou fazendo a pesquisa, que houve já um impacto muito grande na questão romana. Só que... Espera aí. Esses foram alguns achados encontrados nesses sepultamentos. E, se vocês observarem com detalhes, eles não são romanos. Eles são célticas ou eliras, têm uma influência de outras tribos dentro. Ou seja, então, por fora, você já olha e fala assim, ah, é um sepultamento romano, tem as inscrições. Ok. Depois que eles começaram a abrir, começaram a fazer a escavação, viram que tem a influência ali no meio. Então, ou seja, é uma questão de... Foi um choque cultural, mas, ao mesmo tempo de ser de uma forma muito rápida, depois da guerra, se vê que sobraram muitos resquícios disso. E eles não conseguiam se desvincular de uma forma tão drástica, que é normal, logicamente. Mas, um dos relatos que o Bausa aqui fala é que parecia, pelo menos pelos registros que eles tiveram, que eles queriam... não deixavam isso muito exposto. Por exemplo, nós temos uma influência ainda religiosa céltica, ou elira, de outras tribos. Porém, a gente tem medo de expor isso. Não queremos expor isso. Então, por fora, é uma questão romana, entendeu? Por dentro, já temos outras questões. E os rituais eram romanos, a partir desse momento. Os rituais eram romanos, mas os acervos não. Os resquícios achados dentro são também pertencentes a outras culturas. Isso também é alguns exemplos. Então, assim, a Panônia, enquanto território, não existe mais. Então, ela é presente em alguns países, em todo esse território. Porém, se tem muitos relatos, por ter sido um território que se avançou ao longo dos tempos, um território muito importante em questão de ser fronteira com a Itália, um território que teve esse impacto cultural muito grande. Então, o Museu, principalmente de Budapeste, eles estão pensando, já tem um projeto para sair para o ano que vem, de fazer exatamente, trazer a Panônia de volta. Então, é por isso que fala, a Panônia ainda vive. Ou seja, não vamos esquecer desse território. Não vamos esquecer do que ele trouxe para a gente, as informações que estão trazendo para a gente. E o tanto que foi importante para a construção do nosso território, da questão histórica em si. Então, a Hungria é um dos países que mais estão à frente disso, em questão de pesquisa, em questão de autoconhecimento, porque eles se identificam muito com a história da Panônia, ao contrário da Croácia e outros países. Então, esses são alguns resquícios que existem até hoje, de que foi Panônia. Então, dá para ver que foi um lugar que teve uma influência bem grande, um lugar importante para o império em si. E é isso. Então, como eu disse, a gente sempre surge do macro para o micro. Então, a questão da romanização, que é o meu ponto central, que é esse impacto, como que Roma começou a avançar nesse território, como que, logicamente, foi uma questão, primeiramente, totalmente militar. Então, por não ser nem um pouco pacífico, houve uma questão de implantação mesmo, de cultura religiosa. e isso, em todos os artigos, é inquestionável. E a Panônia em si, enquanto um território que ainda está aí para ser explorado. Então, não só estou trazendo isso na questão nacional, a gente como pesquisador e tudo mais, mas também de fora eles fazem esse apelo. É um território que está aí para ser questionado, para ser levantado pesquisas, um território importante e que acaba sendo, até o Bazaque fala isso, que acaba sendo pulado. Então, de lá, a gente termina ali na Itália, depois a gente já começa a falar da Germânia, começa a falar de outros e a gente pula para a Panônia. E é uma ponte. Ainda é uma ponte para os pesquisadores. Então, como foi esse processo? Eles avançaram de que forma? O que eles deixaram ali? Qual foi a forma que eles utilizaram para, depois de muito tempo, ser fechado? Ou seja, ele foi mantido. Então, sem a Panônia, eles não tinham avançado o tanto que eles avançaram para esses territórios, mais para o norte. E é isso. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Amém.